Olá, seja bem-vindo ao canal Artrite Rheumatoide Muita Lenda Juntas. Hoje o vídeo é falando sobre as deformidades. Tem como evitar as deformidades? O que acaba causando ainda mais elas em relação à artrite reumatoide? Se você tem interesse em saber sobre isso, eu te convido para assistir o vídeo até o final. Então, vamos saber mais a respeito aí da artrite reumatoide e as deformidades. Será que tem como evitar? Por que causa tanto deformidades artrite reumatoide? Bora lá então para o vídeo. A artrite reumatoide é uma enfermidade reumática crônica, sistêmica, autoimune, que ela tem como alvo preferencial as nossas articulações. As nossas articulações diatodias, que são as mais móveis, resultando aí num insulto inflamatório que acaba iniciando na membrana sinovial, como eu sempre falo nos vídeos aqui, que é uma membrana de revestimento, que é um tipo de articulação, podendo progredir aí com os danos estruturais irreversíveis. Os outros órgãos também podem ser afetados, como os pulmões, os olhos, peles e nervos. A inflamação da articulação é um resultado de um influxo de células imune autorreativa, que é aquela que agride o próprio organismo. A produção local e sistêmica dessas citocinas e outras substâncias inflamatórias acaba aí desbalançando entre esses mecanismos, controlando assim a inflamação e produzindo os altos anticorpos, que é o que é contra a controlação da inflamação e acaba tendo essas estruturas próprias, que acabam afetando e perpetuando a doença. A cartilagem, o osso, sofre esses danos irreversíveis, que acabam gerando esse estretamento de erosões das articulações. Como resultado, a redução da nossa mobilidade, as deformidades das articulações, a disfunção do aparelho locomotor, ou seja, a dificuldade para locomover as nossas mãos, os nossos pés, a fragilidade, a sensibilidade com as mãos. A cartilagem, o osso, sofre esses danos, como já havia dito, irreversíveis. E essa inflamação, que ela não for controlada, aumenta o risco de aterogênico, que é uma formação de placa de gordura na artéria, que traz um risco aumentando de infarto agudo do miocárdio e um acidente vascular cerebral. A enfermidade, ou seja, a artrite hematóide, acaba afetando entre 0,5% a 2% da população, sendo, portanto, considerada frequente em muitas populações. E o transtorno reumático e autoimune mais prevalecente incide especialmente na faixa etária, ou seja, acaba afetando pessoas de 30 a 45 anos de idade. Porém, pode afetar pessoas de qualquer idade, tá, gente? É pouco mais frequente entre as mulheres, um pouco mais frequente entre as mulheres, em torno de duas, três vezes mais que os homens. Mas é comum nas pessoas brancas, embora acabe afetando também as demais etnias. A apresentação clássica, então, da artrite, que envolve cinco ou mais articulações, conhecidas como poliartrite, acaba se iniciando especialmente entre as pequenas partes das mãos, dos punhos, dos pés e a somação de números crescentes dessas articulações inflamadas, ou seja, acaba aumentando. Normalmente, acaba se instalando de uma forma lenta, ou seja, ela vai aos poucos de alguns meses podendo ser acompanhadas por febre, indisposição, emagrecimento. No entanto, as formas de apresentação e instalação variam de pessoa para pessoa. Uma articulação inflamada normalmente se torna muito dolorosa, gente, e bota dolorosa nisso, especialmente na parte da manhã, quando também estão mais inchadas. Abrir e fechar as mãos se torna muito difícil, com a sensação das articulações estarem rígidas, duras, melhorando ao longo do dia. Ou seja, os sintomas e os sinais centrais para essa identificação de uma artrite, geralmente são a dor, o aumento do volume da rigidez das articulações, ou seja, a dor intensa, a rigidez e a falta de firmeza nas mãos. O diagnóstico da artrite é feito através da integração dos sintomas e dos sinais, da duração da doença, dos exames do laboratório e, muitas vezes, também dos exames de imagem. É possível que, para alguns casos mais iniciais, haja uma dificuldade para poder identificar a artrite, o tipo dela. Em casos como artrite periférica e inflamatória indiferenciada, pode se mostrar durante a evolução como sendo uma artrite reumatoide, por exemplo. O diagnóstico, o quanto antes da artrite, é muito importante, gente, para ter os melhores resultados terapêuticos e a prevenção especialmente da deformidade. Ou seja, só ocorre a deformidade se não for feito o tratamento com urgência. Ou seja, o quanto antes for feito e diagnosticado a artrite reumatoide, o tratamento, vai evitar aí as deformidades, vai evitar as erosões ósseas, que sempre acaba ocasionando nos primeiros dois anos, se não for adequadamente tratadas. Isso acontece ao longo início, sendo que 75% dos pacientes vão ter essas erosões ósseas, vão ter essas deformidades, se não for tratada logo, inicialmente. É muito importante, assim que você sentir esses sintomas, que são os primeiros sintomas, das dores articulares, da dificuldade de movimentar as mãos, abrir e fechar as mãos, principalmente no período da manhã, assim que você acorda, você ter dificuldade de abrir e fechar as suas mãos, você sentir os seus dedos rígidos, uma sensação de calor intenso nas mãos, vermelhidão, preste muita atenção. É muito importante o quanto antes o diagnóstico para você já fazer logo iniciando assim o seu tratamento. Importante lembrar também que os pacientes com artrite de mais de uma articulação devem ser examinados por um reumatologista nas primeiras seis semanas. Então, lembrando sempre, artrite de duas ou mais articulações, rigidez matinais de mais de 30 minutos, envolvimentos aí de metacapofalagianas, complicado, mas se trata aí das falanges dos dedos, tá? Então, é muito importante. O tratamento adequado deve ser instituído tão rápido seja feito o diagnóstico com as reavaliações frequentes até que a doença esteja controlada, buscando sempre a remissão. A artrite reumatóide, ela não tem cura, porém atualmente aí, gente, tem um arsenal terapêutico e muito mais vastos e a possibilidade da remissão da doença é real. Nesses estados de remissão, a doença se mostra controlada com pouca ou nenhuma dor ou articulação inchada. Então, quando você faz o tratamento já de início com os medicamentos adequados, você pode ter a sua tão sonhada remissão, que é onde você vai estar com a doença controlada, onde não vai haver deformidades, onde não vai haver inchaço. Então, a partir do momento em que você faz o seu tratamento, vai regularmente no seu médico com os medicamentos corretos para o seu caso, do seu tipo de artrite, você não vai ter que se preocupar com deformidade, porque os remédios e o tratamento é para isso, para controlar a doença, para que não avance para inchaços e deformidades. A remissão da doença se mostra controlada, como eu já havia dito, com pouco ou nenhuma dor da articulação, e há mínimo ou nenhuma progressão dos danos das articulações. Houve, nas últimas décadas, um grande avanço no tratamento dessa enfermidade, no que se diz respeito às estratégicas utilizadas e também no desenvolvimento de fármacos imunológicos que se mostraram muito valiosas para os casos mais graves, com grandes efeitos protetor dos danos articulares. Em resumo, o surgimento de deformidades nas articulações tem relação direta com a inflamação não adequadamente controlada. Dessa forma, para se evitar essas deformidades irreversíveis das articulações, deve-se buscar o estado de remissão clínico o mais rápido possível, através de um conjunto de estratégicas, diagnósticos, precoces, instituições de tratamento, ir ao seu médico periodicamente. E também haver um tratamento com o modificador da doença que tão logo seja aí feito esse diagnóstico, o acompanhamento intensivo com o seu remandologista, vai buscar uma rigorosa avaliação e o controle da sua inflamação com a introdução mais precoce da chamada terapia imunológica para os casos mais graves da artrite. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você tem mais dúvidas, deixe aqui no comentário. Segue as redes sociais do Artrite Rheumatoide, que está aqui na descrição, onde você pode me encontrar aí no grupo do Facebook, na página também, no Instagram, Twitter, o nosso grupo do WhatsApp. Fique à vontade para me encontrar, para a gente conversar e tirar as dúvidas. Um grande beijo, um grande abraço, e até o próximo Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.